Você deseja ter acesso imediato a mais de 120 conteúdos sobre como morar ou investir aqui nos Estados Unidos? Então acesse agora a nossa área de membros aqui no canal do YouTube da TV Flórida e se inscreva. Você tem acesso imediato. Pra você, que é patriota, seja muito bem-vindo. Esperamos você no nosso canal de membros aqui no TV Flórida Premium. Quem acompanha aqui o canal já estava cansado de saber e não foi pego de surpresa. Eles estão entre nós. E hoje veio a confirmação oficial. A Polícia Federal prendeu dois membros do grupo terrorista libanês Hezbollah, que estavam aliciando brasileiros para executar operações terroristas aqui em nosso país. Os nomes não foram revelados ainda, mas a gente sabe que existe uma conexão bem recente entre o Hezbollah e o governo Lula. Se você já esqueceu, eu vou refrescar sua memória. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, vamos a alguns subtemas. Mas continuamos com os escândalos do desgoverno. Seguinte, ministro Juscelino Filho está envolvido até o pescoço com fraude, com empreiteira, com vantagens indevidas em contratos. Esse é o PT, a especialidade do Partido dos Trabalhadores. Mutreta com construtora. Quem afirmou isso foi a Polícia Federal, através da obtenção de conversas dele com o dono dessa empreiteira. Não é o primeiro escândalo em que o Juscelino é envolvido, mas continua lá. Não foi afastado da primeira vez, não foi afastado da segunda vez. Se não me engano, esse é o terceiro escândalo dele. Então vamos ver o que vai acontecer. A pressão popular tem que ser grande. Porque se depender só da moralidade, da noção de moralidade do PT, pô, isso aqui é bobagem do que você está fazendo. Não, pode continuar, a gente já fez muito pior e voltou para o Planalto. Ah, Júnior, você está só aprendendo. É isso aí. Segundo tema secundário aqui. Galera, reforma tributária. Jair Bolsonaro já se posicionou contra essa reforma que é, gente, um tiro no pé dos empreendedores. Principalmente do agro. Quem não é muito afeito ao tema, eu sugiro uma matéria, vou deixar no primeiro comentário lá embaixo. Deem uma lida que vocês vão entender. A linguagem é técnica, mas dá para você entender tranquilamente. Talvez vocês acordem para o risco que o Brasil está correndo nesse momento. Se essa reforma passar, galera, é como eu venho dizendo aqui. Eu não acredito que o governo do ladrão passe do ano que vem. Agora, vai deixar uma herança maldita que vai ser difícil de sanar. Então o ideal é que isso aí não passe. Leia a matéria, está no comentário lá de baixo, está no primeiro comentário. Gente, essa é uma notícia que dá prazer de passar para vocês. A nova vice-PGR, da Procuradora-Geral da República, disse que vai acabar com esse negócio de perseguir o Jair Bolsonaro sem motivos, sem provas, sem materialidade, sem substância nenhuma. Vamos ler a declaração dela, depois a gente volta. Abre aspas para Ana Borges, nova vice-procuradora-geral da República. Não cuido especificamente da investigação do 8 de janeiro, mas posso falar como o Ministério Público. O que é investigado são os fatos. Se surgirem indícios de autoria e materialidade contra o ex-presidente, ele não tem imunidade e não tem isenção. Vai ser denunciado como qualquer cidadão que praticar um crime. Agora, ele não vai ser perseguido, porque a história do Brasil já mostrou que o Ministério Público não pode escolher alvos. Ela sabe que não existe nada contra o Bolsonaro. A gente já viu um outro procurador, o Carlos Frederico Santos, dizendo que a delação do Mauro Cid é água de salsicha, um pastel de vento, não tem nada que desabone o Jair Bolsonaro ali. O ideal, já venho falando isso para vocês há um bom tempo, é que liberem logo o conteúdo dessa delação. Porque o que a gente percebe é a imprensa tradicional se aproveitando do sigilo, que não existe, aparentemente, para ficar criando narrativa. Eles pegam um trecho que supostamente vazou, fazem uma interpretação criativa daquilo ali e espalham como se fosse o fim do mundo contra o Jair Bolsonaro. Eu não acredito, sinceramente, que eles estejam inventando do zero. Eu acho que eles pegam uma partezinha da delação e dão aquela anabolizada naquele conteúdo justamente para criar a narrativa. Aí, quando sai a delação completa, não dá para a gente dizer que eles mentiram. Mas o ideal é que liberam logo tudo. Se está vazando, libera. Xandão disse, não pode vazar. Mas está vazando, então vamos acabar com a especulação e libera o conteúdo. O procurador Carlos Frederico Santos, repito, disse que não tem nada contra o Bolsonaro. Para evitar essa cortina de fumaça que a imprensa insiste em fazer, só dando acesso a essa delação. E está aí a nova vice-procuradora dizendo, vamos acabar com esse negócio. Tem que ter prova. Se não tiver prova, não tem como você partir para cima da pessoa. Beleza, pessoal. Vamos chegar aqui ao nosso tema principal. Eu vou trazer de volta para vocês alguns fatos recentes que ou vocês não viram, perderam um vídeo ou outro, ou então esqueceram. E a coisa está muito estranha. Mas primeiro, veja essa matéria no canto da tela. O Lula disse que não vai aceitar a ocupação de Gaza por parte de Israel. O detalhe é o seguinte, a Casa Branca já deu sinais de que também não vai querer. Pelo menos com o Joe Biden por lá. Só que é o seguinte, pessoal. Os Estados Unidos são os maiores garantidores de Israel. Então, pesa. Pesa bastante. Agora, o Lula. O Lula fala isso. Eu não vou aceitar isso aí, não. Não vou aceitar essa ocupação de Gaza por parte de Israel, não. Isso é um absurdo. Deixa lá Gaza para o Hamas. O Netanyahu vai olhar. Tu vai fazer o que comigo? Tu vai jogar pinga em mim? Ou tu vai mandar o exército do Brasil para cá? Para enfrentar o meu? O que tu vai fazer? Hein, Lula? Conta aí para o Netanyahu. O que tu vai fazer? Tu não vai aceitar? Meu Deus do céu. Você vai se matar? Vai se suicidar? Que nem fazia o Didi Mocó? O que tu vai fazer, Lula? Conta aí para a gente. Ah, ele vai representar nos tribunais internacionais. Quais tribunais? Um você disse que não conhecia, né? O Tribunal Penal Internacional. Você vai recorrer a um tribunal que tu não conhecia? Gente, é síndrome de Pinscher que se identifica como Rottweiler. Um Rottweiler no corpo de Pinscher. É a mesma coisa do Nando Moura. Esses dias vazaram as imagens do Nando Moura chegando no debate com o Nicolas Ferreira. O cara com um salto desse tamanho, rapaz. Parecia uma plataforma de drag queen. E ele chega todo se trimilicando. Não sei o que, querendo botar banho. Olha aquele Pinscherzinho daquele tamanho. Aquilo bota medo em quem? É a mesma coisa do Lula. Gente, vamos assumir aí. Pinscher é pincher. Rottweiler é Rottweiler. Enfim. Bebum se enxerga. Pelo amor de Deus. Agora vamos lá. A Polícia Federal prendeu hoje dois membros do Resbolá no Brasil. A operação ocorreu em vários lugares. São Paulo, Brasília. Mas, pelo que aparenta, que foi divulgado aí preliminarmente, as duas prisões principais aconteceram em São Paulo. E essas pessoas estavam aliciando brasileiros para depois treiná-los e para executarem operações terroristas em solo nacional. Especificamente contra estruturas judaicas. Chego até a citar sinagogas. Isso aí aperta meu coração porque eu tenho membros da minha família que frequentam sinagogas em São Paulo. Então, pessoal, quantas vezes vocês já viram o Ed aqui falando a respeito dessas conexões do mundo árabe, do mundo islâmico aqui no Brasil, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, Tráfico, PCC, Favelas do Rio de Janeiro. Está aí. E agora a gente tem prisões acontecendo. Não revelaram os nomes, mas eu quero refrescar aqui a memória de vocês. Vocês se lembram daquele vagabundo safado chamado Said Tenório, que tem até cara de árabe, mas não é. Esse bobe é nunca foi lá. Mas ele se converteu ao islã e quando surgiu a imagem de uma jovem, agora a gente sabe que é uma jovem de 19 anos, sendo retirada do porta-malas de um veículo ali, algemada com as mãos para trás, com as calças todas sujas de sangue, ele fez uma piada dizendo que ela tinha defecado nas calças. E ele era representante da autoridade palestina no Brasil. E isso gerou uma polêmica enorme. Eu encontrei o perfil dele no Facebook, trouxe aqui para vocês em primeiríssima mão fotos dele com a Dilma, com o presidente do Irã, fotos dele em homenagem ao Lula, com outras figuras aí proeminentes da esquerda brasileira, e também lideranças islâmicas mundo afora. E no dia seguinte nós ficamos sabendo que ele trabalhava no governo do Lula. Ele era subordinado do Márcio Gerri. Aquele do Maranhão, do PCdoB, amicíssimo do Flávio Dino, que foi denunciado por cheirar o cabelo da deputada Júlia Zanatta, de Santa Catarina. E ele era subordinado do Márcio Gerri. E aí ele foi afastado, ganhar uma bola, se não me engano, 27 mil reais por mês, acho que era isso, era uma boa de uma grana. Então a gente tinha esse cidadão apoiador de terroristas trabalhando no governo do Lula. Vão tentar me convencer de que as pessoas que o contrataram não sabiam disso? Ele que poucos dias antes do primeiro ataque do Ramaz, tinha tido uma reunião com o Padilha, também ministro do governo Lula. Então as ligações não são poucas e não são fracas. Pouco tempo depois, foi revelado que ele trabalhava como lobista do Hezbollah e do Irã em Brasília. Ele era o representante informal do grupo terrorista e do governo iraniano, que também é praticamente uma organização terrorista. O principal financiador do Ramaz é o Irã. O Irã e o Catar muda de ano para ano. Mas ano passado, por exemplo, quem mais deu dinheiro para o Ramaz foi o governo iraniano, do carniceiro de Teheran, amigo do Lula. Então, o que acontece? Hoje, duas pessoas foram presas, acusadas de serem membros do Ramaz, que estariam preparando, aliciando e preparando brasileiros para perpetuarem atos terroristas em território brasileiro, recebendo dinheiro diretamente do Hezbollah, isso é importante salientar, financiados pelo Hezbollah. E a gente tem recentemente o lobista do Hezbollah, que era parte do governo do Lula. Só foi demitido porque deu um mole na internet. Caso contrário, a gente nunca teria ficado sabendo. Você nem eu, a gente nem saberia quem era Saíd Tenório. Como os nomes não foram divulgados ainda, fica essa dúvida. Será que um deles é o Saíd? Será que o Saíd Tenório tem ligação com essas pessoas que foram presas? Com essa operação que visava planejar e executar atos terroristas contra judeus no Brasil? Eu espero que isso sirva para que as pessoas abram os olhos, parem de achar que a gente está longe do centro dessa turbulência. Onde existe o islã, existe o risco. Islamofobia é de não, gente. Isso aí é simplesmente a constatação de antifatos. Esses fatos são conhecidos há quantas décadas? Quem aqui nega que está escrito no Alcorão que nenhum islâmico vai descansar até que o islã seja uma realidade global? Quem aqui vai negar que está previsto nos livros sagrados muçulmanos, islâmicos, que eles têm autorização para mentir em apenas uma situação? Caso isso favoreça a expansão do islã e a dominação global? É muita ingenuidade achar que isso não chegaria no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro existem vários. Você anda pelas ruas e você vê. E aí, pessoal, nós temos o maior vilão disso aqui no Brasil. Para vocês perceberem que a coisa não é por acaso. Eu estou falando, obviamente, da lei de migração que foi criada pelo ministro do senhor Michel Temer, o Aloysio Nunes, também conhecido como motorista de terrorista. Uma lida nessa lei e você vai perceber que ela transformou as nossas fronteiras em um verdadeiro queijo suíço. Essas pessoas chegam de lá, do mundo islâmico, dizendo, ah, não, eu sou um refugiado, eu estou fugindo de perseguição, está tendo uma guerra, conflitos constantes, então eu preciso de asilo. Essa lei praticamente impede que o Estado negue isso aí. Você não pode mandar essa pessoa de volta. E depois ela pode trazer a família inteira. Recomendo fortemente a leitura desta lei que, na minha opinião, tem que ser revogada urgentemente antes que o Brasil se transforme em uma nova Europa no que tange à invasão islâmica. Compartilhe esse vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti